Olá! Seja bem-vindo a mais uma videoaula do Instituto Walden 4. Nessa videoaula faremos a análise de um exemplo simples de comportamento inadequado mantido por reforço positivo. Veja que a criança está se mordendo, a despeito da mãe dizer não se morda. Oh! Não! A mãe, imediatamente, a pega no colo. Como base no comportamento anterior da criança, podemos supor que pegar a criança no colo no momento em que ela está se mordendo, pode funcionar como reforço positivo para esse comportamento. Isso quer dizer que, neste caso, pegar a criança no colo para interroper um comportamento autolesivo pode não ser a melhor estratégia, pois esse comportamento da mãe pode, na verdade, tornar ainda mais provável esse comportamento da criança. É importante notar também, nesse caso, que o comportamento da mãe é mantido por uma contingência de reforço negativo, nesse caso, retirar do ambiente estímulos aversivos para ela, como a birra e o comportamento autolesivo da criança. Por enquanto é isso. Um abraço e até a próxima!